Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de Dulcina em grande Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho Não há intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser, que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafunel Se eu disser, que o Favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Senhor São João E o povo mudou Cadê esse virino, festejo junino E os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena Não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró É coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião Não tem mais chachá Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró É coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião Não tem mais chachá Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Senhor São João, lá no meu sertão Tudo transformou Não tem brincadeira, não tem mais fogueira E o povo mudou Cadê esse virino, festejo junino E os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena Não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró É coisa do passado Não tem mais balão Não tem mais balão Não tem mais baião Não tem mais chachado Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró É coisa do passado Não tem mais balão Não tem mais baião Não tem mais chachado Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Não tem mais baião 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 Se inscreva no canal.